Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Merda! Tá chamando mais daquelas coisas! Não! 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 Me deixe em paz! Preciso fechar o portão, Dani! Rápido! Não, para! As paredes não vão segurar o depurador! Ai merda, ai merda! Você vai defender! Não, para! Próxima! Não, para! 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 Parece que vai ser uma festa e tanto, hein? Acha que isso vai fechar o portão? Acho que sim! Vou ficar para trás para garantir! Naquele lugar desgraçado? Mas e as cervejas? A vida nem sempre é do jeito que a gente quer Dali! Detonador, vem ali! Vista! Aperta o botão! Aperta! Tem certeza? Aperta! Agora! Cunha, você conseguiu o chefe? Conseguiu! Cerveja! Jorissa, você está bem? Está ótimo, garoto. Vai pegar, garoto. Arf! 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 Vamos lá. Merda de fiação. Preciso de uma coisa mais forte. Tem vodka. Preciso de uma coisa mais forte. 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 Preciso de uma coisa mais forte.